A CIDADE NO BRASIL Eu e oi vários desertos para a gente desistar. E depois que eu já me ensinei, cortou nossas famílias. Se a gente for a raiz, ele é vivo e ele, eu que não vim, é gentilizado. Mas, o que é? Jesus se tornou na alma. O que é a dor hoje? Sim, então o Flamengo será eterno. O que Deus fazê? Ajuda os meus inimigos. E onde estão os meus inimigos? O que não olha no povo. Quem devemos matar? Que nos faça, livre e o carinho, e se nos agrega. E me dá para o povo. Qual é a dor hoje? Que um outro? Que um outro? Que um outro? Um canto. Já pode ser. Um renuncio. De longe em diante, os destiritais serão danará. E a resultado do desafio, que no Iastro possui um empate, grande poder, genômio de Sainte. Hoje vem, que no Iastro, o seu desafio final será um exército dos sete que vem. Toma! Aplausos